Namastê pessoal, muito tempo que eu não apareço por aqui, estou com saudade de alguma forma de vocês, mesmo aqui virtualmente, e hoje a gente vai fazer a saudação à lua, é uma saudação muito especial, hoje esses dias aqui, nesse momento foi dia de lua cheia, não sei quando vocês vão fazer ele, quando vão ver o vídeo, mas sempre que a gente buscar uma conexão, é muito importante essa conexão com todas as energias da natureza, todas as forças da natureza, porque é da mesma forma que elas atuam no universo, elas atuam em nós, e a conexão com a lua, ela também é muito grande, principalmente nas mulheres, mas não só nas mulheres, e a gente tem essa coisa do feminino, e da mesma forma que o nosso corpo, e o corpo também do homem, é feito da maior parte de água, a gente tem grande influência da lua sobre o nosso corpo, sobre todos os nossos líquidos, assim como as marés, são influenciadas pela lua, e quando a gente se conecta com essa energia muito forte, a nossa energia da intuição, da criatividade, da espiritualidade, uma energia muito sutil, porém muito forte, e é justamente buscando essa conexão, e trazendo um pouco da energia criativa, um pouco mais de sutileza, e um pouco mais de fluidez em todos os nossos aspectos, com essa intenção que a gente faz a saudação à lua. Então, eu convido vocês a sentarem sobre os calcanhares, afastando um pouquinho os seus joelhos, de modo que vocês sentem lá nos calcanhares, e a gente vai... Quem conhecer, tem um dos vídeos que eu já expliquei um pouquinho da respiração de ai, aquela que a gente contrai um pouquinho a glote, para escutar o ressoar do ar passando pela garganta. Então, esse também é um convite, né, de fazer respiração de ai. Eu vou fazer a sequência com vocês, né, a primeira vez explicando um pouquinho mais, e a segunda vez um pouquinho mais fluida. Então, a gente une as mãos na linha do peito, né, colocando a nossa intenção, seja essa, né, de fluidez, então, para todas as coisas na sua vida, né, que as coisas fluam um pouco mais, ou qualquer outra que você sentir no seu coração. Então, inspirando, você estende os braços lá no alto, olha lá para as suas mãos, desenha uma meia lua com o seu corpo, exalando, você mergulha a cabeça na direção do solo, solta. Inspirando, vai como rastejando para o solo mesmo, então, cotovelos flexionados, ativa o seu centro de força, mergulha no chão, inspira, empurra o chão, une as escápulas, afasta a ombro de orelhas, peito do pé no chão, elevou a pélvula, olhou lá para o alto em Urdhivamukha, e inspirou, na exalação empurrou o chão, estendeu braços e pernas, projetou o quadril e o cox lá para o alto, em Adomukha Shonasa, firma bem as suas mãos lá no solo, deixa o peso do seu corpo lá para trás, expira, estende perna direita à frente, no alto, e depois à frente, pé direito entre as mãos, joelho de trás lá no solo, se precisar, dobre o seu tapetinho, onde quer que você esteja, para fazer uma acolchoadinha para o seu joelho, ativa o seu abdômen, une palma das mãos, respira, inspira, na exalação, projeta o tronco lá para trás, desenhando uma meia lua com o seu corpo, respira grande, inspirando, mãos do sol, traz o pé esquerdo ao lado do pé direito, solta a cabeça em eutanás, e inspirando, vai une palma das mãos lá no alto, vai trazer as mãos unidas na linha do seu peito, respira um pouquinho, inspirando de novo o caminho de volta, une palma das mãos lá no alto, desenha uma meia lua com o seu corpo, procura ativar o abdômen, projetar a caixa torácica lá para o alto, respira, inspira, na exalação, mergulha, o tronco em eutanássana, solta a cabeça, agora a perna direita vai lá para trás, e o joelho direito no solo, uniu palma das mãos, inspirou na exalação, desenhou uma meia lua com o seu corpo e cresceu, inspirando, mãos à frente de novo, pé esquerdo lá atrás, e a gente passa mais uma vez para a domukha chanassana, no caminho de volta, solta a cabeça, inspirando, passa para a prancha ou da sua forma, vai para a urda e vamoca, unindo as escápulas atrás, afastando o ombro de orelhas, e crescendo, e exalando, sento lá nos seus calcanhares, afastando os seus joelhos e soltando a cabeça, inspira, une as mãos, ativa o seu abdômen na exalação, subiu, palma das mãos unidas, desenhou uma meia lua com o seu corpo, recolheu as mãos unidas, na linha do seu peito, respira um pouquinho, aqui eu vou repetir uma única vez com vocês, mas vocês repitam quantas vezes for confortável, buscando sempre essa conexão, deixando que a sua respiração guie o seu movimento, trazendo harmonia, fluidez, e deixando que a sua respiração te ancora para o momento presente, te conecte com essa energia, inspirando, cresce, exalando, solta, inspirando, mergulhou, urdeu a boca, exalando, compensou, inspira, estende a perna, e um passo, pé direito entre as mãos, joelhos no solo, joelho, uniu com a palma das mãos, inspira, desenha uma meia lua, cresce, exala, mãos no solo, pé esquerdo lá na frente, solta a cabeça, inspirando, uniu com a palma das mãos lá no alto, desenhou uma meia lua com o seu corpo, atrás das mãos unidas, na linha do seu peito, inspirando o caminho de volta, meia lua com o corpo, mergulhou, solta a cabeça, pé direito lá atrás, joelho no solo, une palma das mãos, inspira, cresce, exalando, pé direito lá atrás, em raíza, pé esquerdo, também chega lá atrás, aduma o cachoanás, da sua forma, passa para a urdiva mukha, passando pela prancha, ou de outra forma, peito do pé no chão, elevou a pélvula, uniu as escápulas, abre o peito, inspirando, inspirando, sentou lá nos seus calcanhares, soltou a cabeça, uniu palma das mãos, inspira grande, na isolação, sobe, e traz as mãos unidas, na linha do seu peito, e depois retoma o ciclo, quantas vezes for confortável para você, nas minhas aulas, eu busco repetir, umas quatro, pelo menos quatro vezes, então, se você conseguir, se for confortável para você, fica o convite, espero que vocês gostem, então, tenta sempre conectar com a respiração, e deixar, que realmente você, entre em sintonia, com essa energia da lua, que é uma energia tão forte, tão sutil, tão intuitiva, tão criativa, para que essa criatividade, essa intuição, possa se manifestar, aí no seu dia, em tudo que você faz, deixem sempre os comentários, sugestões, e o que vocês gostarem, para as sugestões, para os próximos vídeos, também, são muito bem-vindos, tá bom? Namastê, e até a próxima!